Hey! Seja bem-vindo a Expedição Américas, uma aventura real em duas rodas, feita por motociclistas para motociclistas, percorrendo as três Américas no verdadeiro estilo Easy Rider, sem planos, sem hotéis, indo para onde a vontade nos levar. Objetivo final? Não faço a menor ideia, mas assim que souber, te conto. Vem com a gente! Bom dia, pessoal! A gente está aqui no México, nessa cidade praiana de nome impronunciável, alguma coisa tipo 4KKK. Olha aí no mapa aí, para quem tiver curiosidade. E hoje a gente vai percorrer um trecho de 10 horas de duração, sem parar. Vai levar mais tempo que a gente vai parar. E vamos a São Miguel de Alende, uma cidade histórica aqui do México. E é a nossa última parada até Monterrey, que é o nosso destino final aqui na cidade de México. E a Dino quer complementar com alguma coisa? Graçãozinho, mais um parador. Quatsa? Quatsa qualcos? Quatsa qualcos. Quatsa qualcos. Quatsa qualcos. Quatsa qualcos. Quatsa qualcos. Assim? Não é assim. Mais ou menos. Você entendeu? É isso aí. É isso aí. Estou complementando a informação, hoje a gente vai rodar 855 quilômetros até São Miguel de Alende. A previsão são 9 horas e 30 minutos, Pilosander. Eu não sei o que acontece, mas o Adinho fica em todas as Blitz. Eu acho que ele dá muita bandeira. Ele diminui demais a velocidade, fica apavorado. Olha para a cara do piloto sozinho. E aí, você me chamou? Aí ele chama. Adinho está demorando. Eu acho que vou engarfar ele. Finalmente, hein? Olha como apareceu. Ui! Ó, foi o primeiro tanque inteirinho. Mais uma pena. Nada grande. Já está chegando lá às 8 da noite. Ó, 35 graus. Esse sol de rachar na cabeça. E me deu um sono, fugindo na estrada. Falei para dar uma refrigerada aqui. Tomar um café para dar uma levantada. Ainda faltam umas 10 horas de estrada até o destino de hoje. Então, precisamos estar acordados. Olha o pichaloto lá. Ele pulou a andar mais devagar. Ele vai na frente, eu estava a ir tomar um café e pego ele. Olha que maravilha. A gente está aí com um calor infernal. A gente tem 35 graus. E aí, só pegar a serrinha. A gente está agora a 2.500 metros de altitude. E a temperatura está aqui para maravilhosos. 23 graus. Ai, que maravilha. Tá, tá. Vamos que vamos. Apesar, além de ser caro, as estradas têm muita obra na rica. Toda hora você se depara com o trânsito desse tipo de obra. Ou por causa de clínicos iniciais. Caralho, eu não sei. A gente deve ter passado por uns 20 mil de medalhas. 20 mil de medalhas. Acabou o dinheiro todo, caralho. Vamos ver se acabou de se enrolar isso aqui. É o homem do quase. Quase toma a lei seca. Quase perde o documento. Caralho. Quase perde o celular. Mas acaba não tomando a lei seca. Mas no final dá tudo certo. É o homem do quase. Tá cansado já. Falta pouco agora. Falta só 300. 200, né? 200 cravadinhos. 200 cravadinhos. Vocês já querem ver como é que vão apagar o pedágio. Não, não tem dinheiro. Vai ter que dar um lelo. Vamos ver se tem caixa eletrônica aí que sai dentro. Tá com sono. Eu vou dar pra ele o Red Bull. Ele anda pra cá, gente, depois que eu tomo o Red Bull. Ele... Red Bull lhe dá asas. O último Red Bull que eu dei pra ele, ele deu 160 sem bolha. 160 quilômetros por hora sem bolha. Tá na hora de acordar o Edinho. Edinho, toma aí. Energético. Vocês vão ver o efeito. Não, toma mais. Caraca, esse é Guaraná. É azul, cara. É azul, aditivo. A gente vai andar pra cacete. É preciso amar as pessoas como se não houvesse a manhã. Porque se você parar, não dá pra pensar na verdade não. É azul, tá na verdade não. São praticamente oito horas da noite e ainda tem sol. Ele tá perto desse flor. Então aqui nessa região do México, o sol se põe mais tarde. Acho que eu vou conseguir filmar um sol bonito aqui. Muito bem pessoal, chegamos aqui em São Miguel de Alende, no México, foram 800 e poucos quilômetros, chegamos 9 horas da noite, tomamos um banho, vamos dar uma volta no centro da cidade, que diz que é muito bonito, ir jantar, né, porque a gente nem almoçou hoje, hoje foi só andar de moto. Rapaz, isso aqui é igual tirar dente, um monte de pedra no chão, foda. Olha o caminho, olha o caminho, será que pode fazer isso, gente? Pô, foi o Google Maps que não andou. Como dizem os colegas de São Paulo, pô, muito da hora a cidade, hein? Parece uma mistura de Santa Tereza com o Tiradentes, Santa Tereza do Rio de Janeiro, Tiradentes, bacana. Pior é pilotar com uma mão só e filmar com a outra, com esse chão ruim. Vamos comer um macarrão, vamos comer um macarrão, tomar um vinho, sei lá. Olha só, isso tá muito cheio com a loja, cara. A gente é indigno desse lugar. Olha o tamanho do negócio, meu irmão, olha o tamanho do bagulho, pifão. Tá bom pra vocês, gente? Tinha segurado, só não vou ter duas batatas, vou ter uma só. Olha que linda essa igreja aqui. Taca, parece o castelo da Disney. Porra! Tem alguém cansado aí? Você que nem morreu pro hotel. Eu não tô cansado. Vamos aqui pro pub. Vamos conhecer o pub inlandês. O pub inlandês de São Miguel, de Alende, México. O pub inlandês de São Miguel, de Alende, México, de Alende, México, de Alende, México, de Alende, México, de Alende, México. Só não tem um dia que está bem, de Alende, México, 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 de Al